Avaliar o perfil através das características. Essa é a proposta do Avali, uma rede social criada por esses dois jovens. Nele é possível conhecer a personalidade de cada usuário e não apenas superficialmente, como acontece em outras redes. O sistema é todo integrado com o Facebook. Então você acessa a página avali.com.br e clica lá no botão entrar. Com isso, o sistema vai integrar a sua conta do Facebook. E vai trazer todas as informações dos seus amigos. Então fica muito prático e muito simples das pessoas se cadastrarem. O sistema já está no ar há quase dois meses e com aproximadamente 10 mil usuários. E é assim que as pessoas descobrem o que os amigos pensam sobre elas. O que me fez utilizar realmente é a profundidade que ele toma nas relações interpessoais. Eu tenho avaliado bastante os meus amigos, tendo feito algumas avaliações. E a galera está o tempo inteiro avaliando um ao outro. São inúmeros os aspectos que podem ser avaliados. Se a pessoa é inteligente, bem-humorada, preguiçosa. E no final de tudo isso... Você respondendo tudo isso, ele pega todas essas características que você selecionou, transforma numa nota de 0 a 10, pega essa nota e soma com todas as outras notas que ele recebeu e faz uma média. E isso fica exposto ali no perfil da pessoa. Tudo que já falaram sobre ele, de bom, de ruim. E anota a média que o pessoal falou sobre ele. Nos tempos em que o estereótipo principal é a beleza, conhecer alguém mais profundamente é uma nova alternativa.